Bom dia a todos neste domingo maravilhoso. Amemos as nossas crianças. Eles são a continuação do progresso na Terra. Reflexão para este dia. Minuto de Sabedoria. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona os seus filhos. A criança é a esperança de hoje, na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vem trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Bom dia a todos!